É um momento de reflexão, é um momento muito emocionante e na fevereira vai entrar na igreja e também na religião e na crença que ele tem fé e todos nós temos aqui é Deus acima de tudo, Deus, Deus que nos leva a tudo É a nossa namorada de água no primeiro nosso eterno que vai fazer agora o seu agradecimento ao nosso querido Deus, a sua igreja, a igreja e a sal do férmico de Deus Parabéns Ícaro, você é bem-estar, é bem-estar, é bem-estar, é bem-estar, é bem-estar É um momento de agradecer a Deus, acima de tudo, a sua família, também a todos nós, portugueses e brasileiros que são óbviosos, estamos óbviosos Deus,achenas é bem-estar, é bem-estar Então, direita Seu espírito em vez do homem terreiro O teu espírito em voz é riada O teu espírito em voz é com o Senhor Nós diretremos até enquanto no nome do Senhor e mehrere para o Senhor Abreio! Olha agora a mão! Agulento! Maravil Nee countless! E o Zanzeira, tomar um abraço para o Zanzeira!